livro acústico editora apresenta anjo da cara suja de celso inocente primeira edição capítulo 10 tudo me faz lembrar você na manhã de sábado Luciano levantou-se antes das seis horas preparou um bom café apanhou o pão bengala e o leite que o padeiro já tinha deixado em sua porta se alimentou sozinho e depois seguiu até o quarto onde Sara estava acordando devido o espreguiçado com pequenos gemidos do bebê em seu berço dê um beijo nos dois pedindo posso deixar vocês dois sozinhos por algum tempo aonde você vai vou dar um pulo na escola quero falar com a professora dele volto logo vá sim encontra aquele menino por nós pelos pais dele e por ele a gente está sofrendo imagine ele as lágrimas chegaram até o canto de seus olhos vou lá tomou sua bicicleta e seguiu para a escola no final da vila Fátima era sábado porém havia aulas normalmente e elas se iniciavam às sete horas da manhã pediu permissão ao inspetor de alunos e passando pelo meio da criançada que fazia certa algazarra enquanto adentravam ao grande pátio seguindo para o galpão onde brincavam até o início das aulas tomou o corredor de entrada do prédio escolar seguiu até a sala dos professores se aproximou da porta e reconhecendo a professora do dia anterior que fazia estar sentada ao lado de uma grande mesa acompanhada por pelo menos meia dúzia de outras fez-lhe sinal para que se aproximasse ela se levantou e se aproximou da porta se afastando consigo para o corredor perguntando primeiro alguma notícia de regis estaca zero insinuou luciano desanimado qual sua graça por favor regina me desculpe ter vindo tão cedo é que preferir vi antes do início das aulas para que não atrapalhasse depois tudo bem o que posso fazer para ajudar me diz uma coisa na sala de aula ficou algum caderno que foi usado por ele no dia do desaparecimento sim o caderno de classe o de desenho e os livros as crianças levam consigo apenas o caderno de tarefas os demais ficam comigo posso dar uma olhada em seu material claro que sim venha comigo seguiram juntos até sua sala de aulas onde ela seguiu até o fundo abrindo um armário e depois de procurar um pouco lhe trouxe dois cadernos pequenos o de classe e o de desenhos encapados com folhas de seda amarela entregou-lhe dizendo já estive olhando os cadernos e lhe asseguro que regis não deixou nenhuma pista mas pode levá-los consigo depois você me devolve ou se preferir pode devolvê-los aos pais dele luciano folheou os rapidamente depois deixando-os fechado insistiu será que porventura ele não se envolveu em alguma briguinha com de seus coleguinhas regis nunca brigou na escola ele é amigo de todos será que talvez ele não tenha se envolvido em alguma briga e a senhora não saiba todas as brigas que acontecem com as crianças de minha sala eu fico sabendo pode acreditar e se a gente especular se as crianças o que o senhor quer insinuar que um de meus alunos seja o autor de sequestrar regis claro que não criança não faz isso o que pode acontecer é de uma criança provocada ter um pai violento ou até um irmão maior que resolva se vingar eu lhe asseguro regis nunca brigou na escola não acredito que deve expor minhas crianças a tal trauma tudo bem creio que a senhora tem a razão depois as crianças já estão sentindo algo estranho ninguém nunca falta as aulas dias seguidos como foi o comportamento de regis em sala de aula no dia de seu desaparecimento foi normal ela pensou um pouco e recordou pensando bem naquele dia estava muito desligado como assim não que ele seja o menino perfeito nenhuma criança é santa mas ele é um menino que presta atenção nas aulas dificilmente preciso lhe chamar a atenção e naquele dia ele estava muito desatento parecia nervoso entendo porém como já lhe disse antes este não foi o motivo dele desaparecer ele estava nervoso será que já não sabia de algo nada a ver seu nervosismo vinha de outro motivo Luciano estendeu-lhe a mão direita dizendo muito bem obrigado pelo material depois deixo com os pais do menino para não precisar incomodá-la de novo pode vir quantas vezes precisar ele já estava saindo quando a professora lhe chamou senhor ele virou-se anunciando Luciano encontre esse menino por favor farei o possível e até o impossível se preciso for pode escrever de volta a sua casa sentou-se ao lado da mesa da copa e folheou o primeiro caderno de classe do menino indo direto para o início do último dia onde estava escrito Grupo Escolar Marcos Trench quarta-feira 21 de março de 1973 Regis Fernando de Araújo terceira série A professora Regina continuou a folhear suas atividades daquele dia se deparando com aritmética estudos sociais literatura e linguagem hoje denominada língua portuguesa tudo muito caprichado e quase sem erros para um menininho de 9 anos de idade já que teria nascido no dia 8 de março do ano 64 às 5 horas da manhã em todas suas lições ele não acrescentou nada que manifestasse intenção de fuga ou que desse alguma pista do que lhe teria acontecido mesmo em seu caderno de desenhos com atividades caprichadas revelando sua boa criatividade artística também não demonstrava nada que mostrasse alguma pista e aí meu bem encontrou algo que possa ajudar especulou Sara que chegava a copa o homem jogou o caderno sobre a mesa e insinuou desanimado nada esse menino virou poeira e o que você vai fazer agora não sei acho que Rafael tem razão não se tem o que fazer a não ser esperar que alguma coisa aconteça você se esqueceu de que uma criança está sofrendo o que eu devo fazer e se você mandar fazer um tanto de panfletos com uma foto dele e pedir para que um teco teco espalhe por toda a cidade é uma boa opção não havia pensado nisso o único problema é que isto só será possível na segunda-feira acho que nem dá para se criar um panfleto com fotos é necessário fazer um fotolito que provavelmente só faça em São José do Rio Preto ou Bauru e se anunciar no rádio é isso vou fazer isso já quase que de imediato em uma folha que arrancou do centro do próprio caderno de réges criou em sua casa mesmo o rascunho de um anúncio e antes de sair para a rua insinuou animado pensando melhor acho que ele possa ter resolvido fugir de casa mesmo não rege-se meu bem negou a esposa convicta porque então ele resolveu voltar da escola por um caminho diferente aventura é isso que meninos sapecas gostam ou ele fugiu de casa ou ele se perdeu no mato só que o fato é que não dá para se perder naquele local existe uma trilha coloque seu anúncio no rádio meu bem pediu a esposa fazendo uso de sua fiel companheira bicicleta correu até a rádio difusora no centro da cidade subiu ao longo lance de escadas com seus quase cinquenta degraus chegando até sua recepção onde se deparou com o velho amigo Jorge Moisés locutor de programas sertanejos bom dia meu ilustre amigo Luciano o que o traz a nossa velha rádio bom dia grande animador setanejo preciso de um favor conte com a gente já nasceu o bebê nasceu na quarta-feira tá forte e lindo machinho igual ao pai completou Luciano orgulhoso e então quer que o anunciemos ao mundo pelos microfones quero usar os microfones sim só que não para isso o que há de tão importante uma criança desapareceu como sabe estranhou o agente da lei você trabalha na vara da infância tem algo urgente ou importante só pode ser com uma criança preciso que me faça um anúncio durante uns dois dias algumas vezes por dia fica caro vai depender do anúncio sabe como é não sou o dono da emissora tudo bem Luciano apresentou-lhe o anúncio Jorge leu o pedaço de papel em silêncio depois especulou quem é ele familiar é meu vizinho de dentro de minha casa o tenho como meu próprio filho sinto muito o anúncio tudo bem você nem vai pagar nada e a gente pode vinculá-lo durante toda a programação uma vez por hora não quero que faça de graça farei uso do dinheiro da vara da infância para pagar não se preocupe não estou fazendo favor nenhum é que sendo um anúncio de utilidade pública nosso estatuto reza que seja gratuito obrigado Jorge quando você poderá fazer isso acho que dentro de umas duas ou no máximo três horas já estaremos anunciando vou providenciar a gravação enquanto Dona Odete fazendo uso de antigo ferro a brasas passava algumas peças de roupas com o pensamento longe e os olhos marejados de lágrimas Luís entrou e vendo sua mãe muito abatida lhe disse mamãe a senhora acha que Regis fugiu de casa porque a senhora bateu nele o pior é que eu acho que ele não fugiu negou ela devido a influência de Luciano a senhora bateu nele porque ele brigou com o Fabinho aquele moleque é muito safado e tenho certeza que Regis estava quieto já sei disso foi o Fabinho quem provocou ele mamãe eu vou rachar a cara dele você não vai fazer nada de volta a sua casa assim que terminou de almoçar Luciano deixou o rádio ligado e deitou-se para descansar colocando ao seu lado na mesma cama de casal o mais jovem Regis deste mundo um Regis que então substituía e dava certo conforto diante de uma infindável tristeza por outro Regis que então desapareceram no ar realmente sem lhes deixar pistas Sara deitou-se entre eles e percebendo que o marido estava acordado com um pensamento distante questionou o que poderá ter acontecido com ele a única coisa que talvez me tire um pouco da mente que isso seja monstruosidade de um maníaco safado é o fato dele ter desaparecido sem deixar pistas por outro lado o que me trinca a cuca é ficar me perguntando como foi que ele saiu de lá na casa da família do menino sua mãe teria acabado de passar as últimas peças de roupas dos últimos dias e se tratando inclusive como sendo do pequeno Regis as guardava no guarda-roupas do quarto das crianças separadas cada qual em seu devido lugar de repente parou segurando duas camisetas e dois de seus pequenos shorts abraçando-os sobre seu peito e sentando-se sobre a cama do menino voltar a chorar como fazia a todo momento meu filhinho me perdoe volte para casa não faça isso com sua mamãe Paulinho e Carlos Henrique entraram juntos no quarto e percebendo o sofrimento da mãe Paulinho lhe perguntou mamãe você está chorando por causa do Regis? é atrapalhou-se ela sabendo que não deveria se emocionar perto de crianças tão pequenas é de saudades de Regis sim filhinhos mas ele vai voltar por que ele está demorando mamãe? ele não está conseguindo encontrar o caminho de volta mas a polícia vai encontrá-lo e loguinho ele estará conosco de repente o rádio ligado chamou a atenção de Dona Odete serviço de utilidade pública está desaparecido desde a última quarta-feira de manhã o menino Regis Fernando de Araújo de 9 anos de idade Regis é um menino de aproximadamente 1 metro e 20 de altura branco, magro de olhos e cabelos castanhos curtos penteado geralmente para o lado direito quando desapareceu estava usando o uniforme do grupo escolar Marcos Trench sendo um short em tergal azul marinho e camisa também em tergal branca com o emblema Gente bordado no bolso do lado esquerdo quem tiver alguma informação sobre esta criança pede-se o favor de informar imediatamente a polícia civil, militar ou a vara da infância e juventude durante o resto daquele sábado além de todo domingo e início de segunda-feira a rádio divulgou várias vezes aquele anúncio triste embora Luciano tinha o direito em permanecer de folga por alguns dias para auxiliar Sara que a pedido médico não deveria fazer atividades que exigisse esforços em comum acordo retornou normalmente ao trabalho na segunda-feira com o intuito de prosseguir nas buscas daquele desaparecimento misterioso sendo assim foi bom pois em seu trabalho dispunha de um veículo tipo Fusca Volkswagen que o auxiliaria tornando-o mais ágil onde quer que resolva procurá-lo foi primeiro a delegacia de polícia civil no centro da cidade e como esperado acabou se encontrando com Rafael que lhe perguntou alguma novidade? nada pedi para divulgar um anúncio no rádio eu ouvi o anúncio até já especulei o plantão de final de semana e ninguém recebeu nenhuma denúncia você vai investigar alguma coisa hoje? perguntou-lhe Luciano desanimado me dê uma pista e eu vou a pista é tem uma criança desaparecida nesta cidade provavelmente deve estar sofrendo muito tem uma família inteira desesperada em busca desta criança e nós somos pagos para pelo menos nos esforçarmos para resolver o caso o que você quer que eu faça? saia por aí de olhos vendados em busca dentro dos rios meio das matas ou que saia prendendo qualquer pessoa acusando-a de violentar e matar uma criança desaparecida você me deu uma boa ideia você não faz eu faço caia na real meu esse menino não virou porco em algum lugar ele está vivo ou morto mas ele está e eu vou encontrá-lo e espero que seja vivo praticamente por raiva nem se despediu de Rafael seguindo para a polícia militar descobrindo que eles também não tinham nenhuma novidade sobre o desaparecimento explicou que havia vinculado anúncios no rádio e eles concordaram que teriam ouvido só que até então ninguém havia desprocurado com informações a respeito voltou ao aeroporto onde caminhou igual bobo em torno do local em que suas pegadas sumiram em busca de outras pistas sem contudo conseguir sequer uma simples novidade andou pela pista de pousos e aterrissagens sabendo que como criança é imaginativa e brinca muito o imaginou fingindo ser magnífica aeronave rindo muito jogando sua bolsa escolar ao léu correndo pela pista ou a cortar os céus de tal cidade anterior Luciano voltando os pensamentos à realidade parou no hangar onde especulou a todos os que encontrou a maioria dizia que ouviu o anúncio no rádio mas que nunca vira tal menino afastou-se para o final da pista de decolagens adentrando-o a uma pequena floresta praticamente virgem e imaginando o menino se aventurando em brincadeiras ou mesmo querendo para fugir do grama ao qual passara ter entrado em tal floresta e se perdido teve uma prova real de tal perigo quando sem observar direito a posição do sol ou ter consigo algum instrumento de direção após vasculhar por cerca de meia hora percebeu que então não estava conseguindo sair do local estando perdido naquela pequena floresta um arvoredo antigo e até então inexplorado pelo homem parou analisando a situação riu sozinho de sua estupidez depois decidiu que estava na hora de se posicionar para encontrar a saída antes que outros estivessem também fazendo uma busca para lhe encontrar esta estupidez lhe custou outra meia hora para realmente se reencontrar e assim mesmo porque sendo penapulense nato sabia a posição exata de onde o sol sempre surgia pela manhã no horizonte marcando assim com sua aurora o leste ou fazendo caminhar então em direção ao oeste que o levaria aos rumos de sua casa saindo na estrada que segue em direção à rodovia Assis-Chateaubriand cerca de 2 km distante de seu carro portanto não teve dúvidas tinha que caminhar pela estrada de chão batido e grossa camada de areia até bonita e quente com seus redemoinhos em forma de pequenas dunas causados pela ação do vento que assolava a cidade naquela época do ano apesar da experiência fracassada tal situação serviu para saber que Regis definitivamente não esteve ali teria realmente virado pó voltou para casa seguindo direto para um demorado banho para se livrar das coceiras provocadas por enfrentar vasta floresta sem estar devidamente preparado almoçou rapidamente tomou seu Regis neném por alguns segundos entre os braços beijou-lhe os lisos cabelos negros devolvendo-lhe a seu berço e aproveitando o horário de almoço seguiu a casa dos pais de Regis para nem saber o que fazer encontrou Donodete e o senhor Rogério muito cansados e abatidos com uma fisionomia horrível devido tal sofrimento o pai do menino muito desiludido não estava trabalhando desde seu desaparecimento e até as crianças que geralmente não se importam tanto estavam muito quietas como a prestar-lhe uma verdadeira homenagem o caçulinha Paulinho que era o fiel companheiro de Regis estava muito abatido de certa forma aduentado e foi justamente ele que lhe puxando pela camisa perguntou-lhe entre lágrimas seu moço o senhor vai devolver o meu irmãozinho Luciano apesar de acostumado agir sempre com situações semelhantes teve que se segurar forte para não deixar cair lágrimas apanhou-o em seus braços levantando-o até seu rosto e sem pedir qualquer autorização deu-lhe um beijo na face dizendo pode acreditar nós vamos trazer seu irmãozinho sim está um pouquinho demorado mas nós iremos encontrá-lo porque ele se perdeu de nós acontece às vezes a criança se desvia por um caminho estranho e acaba se perdendo mas fique tranquilo que ele vai voltar assim que as crianças se afastaram sem ter o que dizer ou responder Luciano só ensinou desculpe-me senhores infelizmente ainda não tenho nenhuma novidade eu sou culpada dele fugir ele não fugiu de casa de propósito o que aconteceu a ele não tem nada a ver com a surra que a senhora lhe aplicou foi só uma triste coincidência mesmo que ele tivesse saído de casa pela manhã feliz da vida teria acontecido do mesmo jeito Dona Odete praticamente não parava de chorar Luciano voltou para sua casa ainda mais desanimado porém com uma certeza não poderia abandonar tal caso e o procuraria em todo canto em cada beco em cada rua em cada casa se preciso fosse Música 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 A CIDADE NO BRASIL